Efetivamente a gente tem um trabalho aqui na cidade desde o início de março. A gente está com uma equipe grande, uma equipe vinda de todos os cantos do Brasil. Aqui nós temos gaúchos, paulistas, mineiros e tem sido muito bacana. Tem uma peculiaridade muito grande porque é um festival digital, ou seja, a cidade de Paraty, que é um polo turístico e cultural, se transforma em um evento de cultura digital para o mundo. É uma coisa muito maluca e é um desafio muito importante, muito bacana isso acontecer. Primeiro porque aqui a cidade vai ganhar como legado com este evento, internet de banda larga, que chega para atender o evento e permanece aqui, que é um ganho que a comunidade local vai ter. Isso para nós é o principal deste projeto, sabe? Nós estamos envolvidos aqui diretamente com cerca de 200 pessoas hoje, trabalhando hoje na montagem do festival que abre amanhã.